Raquel Moreira, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, venho da Unidade de Relações Externas e Cooperação Internacional. Para mim, a geração Erasmus é uma geração que procurou desafio e aventura e, sem dúvida, é uma geração, é um movimento de alunos que tem mudado e muda diariamente e todos os anos a nossa instituição. Legenda Adriana Zanotto